É uma satisfação para mim poder dizer umas palavras iniciais em nome da doutora Joyce, que representa a Fiocruz aqui no Rio Grande do Sul, e falar um pouco só rapidamente sobre a importância, agradecer a coordenação da Silvia e o apoio do Gustavo, falar da importância que é para a Fiocruz o apoio a essas questões que envolvem os produtos fisioterápicos, desde a cadeia produtiva até passando pelo ensino, pesquisa e inovação, não só pelos benefícios que possam ocasionar e que certamente ocasionam a saúde e o bem-estar das pessoas, mas também pela economia. Uma vez que a gente se estima, a Global Analysis, em que estima que até 2024, essa atividade possa gerar até 140 bilhões de dólares por ano. Então, é uma questão que envolve saúde, mas também envolve economia, envolve biodiversidade, e mais recentemente envolve os compromissos com a Agenda 2030, com os ODSs, muito especificamente o ODS 3, que é saúde e bem-estar em especial, a meta 3.8, que trata da universalização do serviço de saúde e do acesso aos medicamentos. Eu acho que essa iniciativa é muito importante nesse sentido, eu acho que a propalação dos conhecimentos, das práticas, tanto regulatórias quanto práticas de uso adequadas e os incentivos necessários, são muito importantes para que a gente possa deslumbrar um futuro melhor para esse setor, que eu chamo, sub-setor, e o desenvolvimento sustentável do país. Então, eu passo, dito isso, passo a palavra à Silvia, que é a nossa coordenadora, desejando um bom seminário a todos. Obrigado, Guto. Boa tarde, bom seminário, pessoal. Obrigado, Paulinha. Obrigada, Paulo. Gustavo, talvez um pouquinho sobre a Rede Saúde também, como fizemos outra vez, até que nós temos outras pessoas que não estavam, possivelmente, no primeiro seminário. É possível? Pode falar? Sim, posso sim, sem problema, Silvia. Bom, a Rede Saúde é uma iniciativa da Fiocruz, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde desde 2014, junto de universidades públicas e privadas, junto de alguns hospitais e as secretarias de estado, vem somando esforços para concatenar algumas ações específicas ao tema da saúde única, em um momento novo, onde um acordo é novamente assinado para mais cinco anos de atividades da rede de atividades da rede saúde aqui no estado, com foco, então, em saúde única. As universidades que até então faziam parte da rede saúde no escopo do primeiro acordo farão a sua adesão após a publicação em diário oficial da firmatura do acordo da rede saúde para esses próximos cinco anos, e são praticamente todas as universidades federais, a PUC, a Unicinos, o Hospital de Clínicas, o GHC, a FURG, né, que anteriormente não fazia parte e mais recentemente passou a fazer parte da rede saúde. Bom, dito isso, Silvia, eu acho que agora sim a gente pode iniciar, dado o horário, são 15h15, o horário, são 15h15, o horário de plantas medicinais e fisioterápicos, né, que agradeço, então. Bem, boa tarde a todos, então, eu sou Silvia Cezermanski, né, sou da colaboradora hoje da rede saúde, um prazer estar aqui com todos e revendo já muitos colegas presentes, eu tive muito tempo, há 40 anos na Secretaria de Estado da Saúde, na área de assistência farmacêutica, e tive a oportunidade nos últimos quase 15 anos de lidar com a área de plantas medicinais e fisioterápicos, né, também com a fitoterapia, numa política de práticas integrativas, e também lidando com a política de ciência e tecnologia. Então, isso nos deu, assim, uma certa, um certo conhecimento, e vamos dizer, muitas experiências de contato com todos os atores envolvidos nessa cadeia produtiva, e na oportunidade que representa, né, a área de plantas medicinais e fisioterápicos no Rio Grande do Sul. Eu gostaria, nós tivemos a ideia de fazer esse ciclo de seminários, que eu já vou dar um breve, uma introdução para vocês, sobre essa ideia do ciclo e como nós objetivamos esse ciclo, e convidamos, então, para essa etapa, duas pessoas, dois atores muito experientes e que tem uma contribuição muito significativa na política nacional de plantas medicinais e fisioterápicos, e ainda também no Rio Grande do Sul, com várias colaborações que tiveram em eventos, em momentos importantes de discussão e de definição de diretrizes para essas políticas. Então, nós vamos contar, e eu agradeço muito a participação e terem aceito prontamente a participação nesse seminário, né, do professor Paulo Maiorga, que eu já vou apresentar rapidamente para depois a gente passar a palavra, antes eu vou fazer, como eu disse, alguns comentários, que é farmacêutico, né, muito conhecido também entre nós, professor da Faculdade de Farmácia da URGS, doutor em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Paris, e ainda tem especialização em gestão empresarial pela URGS, professor titular da Faculdade de Farmácia, meu orientador, né, Paulo? E ainda, diretor do LAFERGS, né, o nosso laboratório farmacêutico, que foi recentemente extinto, lamentavelmente, mas o Paulo foi quem lutou até o último momento por tentar ainda salvar um equipamento fundamental para a farmacêutica no estado. Também tem linhas de atuação na gestão empresarial, no empreendedorismo, na tecnologia farmacêutica, inovação e desenvolvimento de produtos, também planejamento estratégico da gestão e gestão na assistência farmacêutica, e tivemos juntos, Paulo, num projeto, lembro, o projeto Biofito, ainda no tempo da rede Fito, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi uma experiência que eu acho que a gente pode trazer hoje a essa mesa. E também ao professor Glauco de Cruz e Vilas Boas, nosso colega da Fiocruz, e também farmacêutico, que prontamente nos aceitou o nosso convite, e que é um prazer ter de novo o Glauco conosco no Rio Grande do Sul. E ainda, então, o Glauco é mestre em gestão de ciência e tecnologia em saúde, pela Fiocruz, doutor em saúde pública, coordena atualmente o Centro de Inovação em Biodiversidade e Saúde, de Farmanguinhos, na Fiocruz, e é coordenador de pós-graduação em gestão e inovação em medicamentos da biodiversidade na ENSP, coordena o Sistema Nacional de Redes Fito, atualmente também é editor da área de inovação da revista Fitos. Então, nós estamos com grandes nomes, realmente, para nos trazer a sua visão sobre essa questão da área de plantas medicinais e fitoterápicos, como uma oportunidade para a área industrial no Rio Grande do Sul. Então, antes de passar a palavra, eu gostaria de, em cinco minutinhos, Gustavo, para situar algumas coisas que nos levou a trazer essa proposta de trabalharmos essa área na rede de saúde. Primeiro, lembrar que esse seminário decorreu de uma ação do planejamento estratégico da rede de saúde, num seminário que ocorreu em 2018, onde as pessoas aprovaram uma ação em relação à área de medicamentos, de fitomedicamentos, ou melhor, de fitoterápicos, de plantas medicinais e fitoterápicos, e que hoje, na revisão desse planejamento para os próximos anos, até em função de nós estarmos renovando o termo de cooperação com o Estado, essa ação, então, é ciclo de seminários, ele prevê justamente discutir essa ação e ver se ela ainda é pertinente, quais as diretrizes ou os caminhos que ela pode originar para o próximo período, então, do termo de cooperação da rede de saúde aqui no Estado. Então, assim, eles visam, então, conhecer, primeiramente, o ciclo, a gente pensou num ciclo de seminário, já aconteceu o primeiro, estamos no segundo seminário, de discutir a situação da implementação, especialmente das diretrizes de produção e pesquisa da Política Nacional de Plantas Medicinais, e que, vendo, então, qual é a situação, as fragilidades, as forças existentes, a fim de que a gente pudesse identificar as possibilidades de inovação em produtos fitoterápicos e estudos de prospecção para a implantação de indústrias farmacêuticas no Rio Grande do Sul, que é como foi colocado no planejamento estratégico, ou seja, havia um desejo dos atores participantes da rede de focar uma ação nesse sentido. Então, é isso que nós vamos avaliar nesse ciclo de seminários. E no Rio Grande do Sul é importante destacar também que nós temos uma lei, que também é uma lei que institui uma política de plantas medicinais fitoterápicos, que é a Lei 12.560, de 2006, que justamente dialoga com a ciência e tecnologia, com a Política Nacional de Plantas Medicinais, que tem um programa extenso ainda em execução, e também com a política de ciência e tecnologia. Então, todas essas áreas dialogam numa política intersetorial e supertransversal, como é a política de plantas medicinais. E dessa formulação dessa política, no processo de formulação, em 2006, 2005, 2006, nós fizemos um plano de trabalho em que prevíamos várias ações em cada secretaria de Estado. E eu lembro, nesse momento, uma importante ação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi a rede FITO-RS, ainda anterior às redes FITO da Fiocruz, onde nós trabalhamos, então, a cadeia produtiva de implementação de indústrias farmacêuticas e linkar essas indústrias com as universidades, que foi um trabalho breve, mas tivemos alguns resultados interessantes. A Rio Grande do Sul dispõe, atualmente, para nós termos uma ideia do setor, nós temos 29 indústrias farmacêuticas, 25 indústrias, aliás, 6 indústrias são de fitoterápicos, e justamente no estado em que nós já tivemos uma, 60% das indústrias, éramos em torno de 35, acho que chegamos a 40 em algum momento, elas justamente eram indústrias de fitoterápicos, e hoje já o mercado está mudando, esse segmento está mudando em direção a outros produtos, como também suplementos alimentares, a gente vê também medicamentos, mas também suplementos, e ainda outros produtos, e não, muitos também, ainda produtos naturais, mas especificamente de fitoterápicos, nós achamos apenas 6 indústrias pelos registros da Secretaria Estadual de Saúde. E ainda temos, mas temos em torno de 600 farmácias de manipulação, que é um segmento, uma receita bem importante, com faturamento importante, talvez maior até para a própria indústria, é um dado que eu não tenho bem certo ainda, teria que averiguar, mas era o que mais ou menos se sabe, e essas farmácias também demandam muito insumos para a produção de fitoterápicos manipulados. E um dado interessante, nós temos 28 ervateiras no Rio Grande do Sul, que é uma tendência que as indústrias de erva-marte também trabalham com plantas medicinais, demandam, portanto, para agricultores. Eu acho que esse é um dado também que pode vir à mesa para que a gente some as contribuições dos nossos palestrantes. E ainda, essa rede de saúde, aliás, a rede FITO, lá dos anos de 2003 a 2008, fizemos alguns eventos bem interessantes para começar no estado essa ligação, como eu disse, de discutir universidade, a ligação universidade com as indústrias, a área farmacêutica, e também sobre a discussão no laço também das políticas públicas. E essa experiência foi bem significativa, já temos aí 14, 15 anos dessa experiência, mas ela fez vários encontros para debater o que hoje nós estamos debatendo aqui, que é avaliar se há condições no Rio Grande do Sul de termos uma ação mais forte do estado e das universidades em relação a fitoterápicos e contemplando, obviamente, o cenário atual, as políticas públicas atuais. Então, nós sabemos que temos dois grandes eixos na política de plantas medicinais, que é plantas medicinais e fitoterápicos, que dialogam juntos, mas que podem ser distintos em relação, inclusive, à adição da população e ao setor empresarial. E com isso, esses dois eixos é que contemplaram esses dois seminais. primeiro, contemplou as cadeias de valor e a relação com as comunidades, com o mundo tradicional das plantas medicinais. Hoje, nós vamos ver, então, essa relação dessa cadeia de valor, dessa cadeia, das cadeias produtivas, com o setor industrial e o que é que podemos ver, ou vislumbrar, ou propor e encaminhar possibilidades de interação com as universidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, eu ficaria por aqui e, de tanto, para finalizar ainda, que, como o Dr. Paulo nos falou, que a rede trabalha, então, com a perspectiva da saúde única, é realmente uma área que tem muito a ver com a saúde única, na medida em que ela atende a vários dos objetivos da Agenda 2030, na medida da sua intersetorialidade, na medida da situação de alteração climática, toda a situação ambiental, então, ela realmente é muito uma oportunidade bem importante. Então, eu desejo um bom seminário, agradeço muito, mais uma vez, a presença do Glauco e do professor Paulo e permita chamar, assim, de tantos anos de coleguismo também e que atenderam o nosso chamamento. Eu ficaria, então, por aqui com essas pequenas questões. Ao final, então, começo com 30 minutos para o Glauco, depois, em seguida, o Paulo com mais 30 minutos e, no final, a gente pode fazer um debate, então, com algumas outras provocações que eu vou trazer. Muito obrigada, então. Por favor, Glauco, mais uma vez, muito obrigada e com a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer à Rede Saúde, que é o Cruz do Rio Grande do Sul, o convite para estar participando desse ciclo de seminários sobre plantas, inovação e saúde pública, um tema extremamente relevante e atual. Eu queria agradecer, particularmente, à Sílvia, também, companheira gaúcha de Faca na Porta e muitos anos de luta. E eu falo assim porque foi dessa forma que eu fui apresentado. assim, ela é uma gaúcha de Faca na Bota. E, já de antemão, considerar, assim, a contribuição que eu trouxe hoje foi tentando entender esse escopo todo da iniciativa da Rede Saúde, esse panorama todo escrito pelo qual com mais detalhes pela Sílvia e que traz para a discussão diversas dimensões. Então, eu já estou também me desculpando porque, para abordar todas essas dimensões, desde as mudanças climáticas até os novos programas de ciência e tecnologia, a sustentabilidade e, então, aterrissar no tema e a precisar de uma semana para a gente conversar. mas, então, eu vou tentar aqui compartilhar uma apresentação breve para a gente começar a nossa... Ok. Todo mundo acompanhando aí, não é? Perfeito, Cláudio. Bom, eu tenho certa dificuldade e eu começo aqui. Vamos tentar aqui. Então, a inovação a partir de plantas medicinais, para a gente conversar sobre o tema de hoje, inicialmente, a gente tem que entender a inovação a partir da biodiversidade. porque, justamente, esse panorama que foi traçado aqui, a biodiversidade, que, por sua vez, está relacionada com todos os grandes desafios que o mundo vive hoje diante de um novo paradigma que surge para um mundo em transição, com muitos conflitos, mas aonde a biodiversidade é central para a gente entender esse mecanismo. Então, é conhecido de todo o potencial da nossa mega biodiversidade, inclusive reconhecido já há mais de uma década por políticas públicas, da ciência e tecnologia, da inovação e saúde, bem como naquelas ambientais que focalizam o desenvolvimento sustentável. A inovação a partir da biodiversidade representa, representava e ainda representa, apesar de vários outros apedidos e nomes que compõem os programas atuais, ela representa uma grande oportunidade para os diversos setores da economia, entre os quais o setor químico-farmacêutico. Bom, eu vou ser bem objetivo na apresentação, depois, evidentemente, as questões podem ser colocadas como se liga a progressão das ideias. Para você pensar a inovação a partir da biodiversidade, nós adotamos a diversidade genética de espécie e ecossistêmica. Essa definição parece que é simples, mas, na verdade, ela é complexa. É através dessa definição que a gente poderia entender se a biodiversidade, se a convenção da biodiversidade tivesse existido há décadas interiores, a gente poderia entender vários medicamentos como sendo medicamentos da biodiversidade. Por exemplo, a tenicilina, um medicamento simples, que mudou a história da atenção farmacêutica no mundo, porque ele tem sua origem no fungo. algum outro exemplo disso foi o capotril, que é um anti-hipertensivo, dizem que foi o anti-hipertensivo mais vendido no mundo, mas que teve no seu desenvolvimento o isolamento de substâncias vindas do veneno da jararaca, que, aliás, é uma cobra da nossa biodiversidade. Se existisse a convenção da biodiversidade na época, só de repartição de benefícios, a gente teria muitas construções sendo financiadas através desse desenvolvimento, dessa inovação. Um outro exemplo que é mundialmente conhecido é o uso da virca rosa, que é uma planta que é utilizado como medicamento de tratamento de glicemias e etc. Esse mercado, se a gente parte desta definição, esse mercado você pode estimar, uma vez que a gente sabe que mais de 50% dos medicamentos existentes no mundo têm sua origem direta ou indiretamente ligados a moldes que copiam as moléculas de substâncias da biodiversidade com mais de 50% do mercado, que era estimado há anos atrás em mais de um trilhão de dólares. Quer dizer, a importância do ponto de vista econômico é grande. considerando indo mais adiante, considerando que dessa mega biodiversidade, considerando a diversidade vegetal, nós temos uma relação da diversidade vegetal e dos ecossistemas na produção de metabólicos. Então, a relação do ecossistema e espécies vegetais útil do ponto de vista farmacológico eleva esse potencial a ele, ou seja, um potencial muito maior do que as milhares de espécies da diversidade vegetal contidas na nossa biodiversidade. Diversidade de passagem, a gente conhece muito pouco a respeito do total dessas espécies e muito menos ainda dessa associação do papel do ecossistema na produção de metabólicos. O que isso quer dizer é que cada ecossistema ou a mesma espécie plantada em ecossistemas diferentes tem alterado profundamente a sua produção de metabólicos secundários e muitos deles úteis do ponto de vista farmacológico. Quer dizer, é incomensurável o potencial que a nossa biodiversidade tem. E também isso também mais adiante faz sentido quando se pensa em projetos de desenvolvimento, em sistemas de inovação, coisas que nós vamos abordar rapidamente nessa nossa conversa aqui. Então, a partir dessas constatações podemos pensar a proposta para o desenvolvimento ecológico dos medicamentos da universidade diferenciada da maneira dos projetos e das propostas hegemônicas de se caminhar com o desenvolvimento de medicamentos no geral que são hegemônicos até hoje. Então, posto isso, é importante também a gente entender algumas coisas sobre inovação. Então, primeiro, que é sabido, constatado, estudado, publicado e reconhecido mundialmente, que a inovação ocorre tanto mais quanto em países que têm ou tiveram um sistema nacional de organização. de inovação organizada. Então, os países líderes na inovação no geral são aqueles que tiveram seu sistema de inovação organizado. Então, a Alemanha organizou no início do século, o século já tinha isso organizado, mas você vai vendo na progressão no mundo, na questão da Coreia, na questão do Japão, na questão do... E também é questionado se os Estados Unidos tinham ou têm esse sistema, ele tem. Enfim, o sistema existe. Essa questão da necessidade da organização de sistema nacional de inovação, ela foi trazida no início dos anos 2000, nas conferências de ciência e tecnologia, onde a inovação passou a ser o ponto de inflexão para o desenvolvimento. Então, foi apenas no início dos anos 2000 que a ideia de inovação e da necessidade de organização de um sistema de inovação para que a gente estivesse em dia e com o mundo. Um sistema de inovação em saúde representa a interseção entre o sistema nacional de inovação e o sistema de saúde. ou seja, quais são as demandas de saúde que motivam a inovação. E ele tem uma particularidade, ele se organiza especificamente dentro, também na mesma época, no início dos anos 2000, com esse tipo de pensamento. Então, no Brasil, esse sistema de inovação de saúde foi pensado a partir de conceitos do complexo econômico e industrial da saúde que também emerge nessa circunstância, nessa época e que dá o tom de como constituir esse sistema de inovação em saúde. Então, isso tudo foi concebido nos primeiros anos da década desse milênio e principalmente estabelecidas as políticas na segunda década em articulação com os ministérios de políticas publicadas tanto pelo Ministério da Saúde, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio e outros. Então, através dessa constelação de políticas que reconheciam inovação ligado não apenas ao setor em si, mas como entendendo a necessidade de ter um sistema que ligasse o setor produtivo ao processo inovativo. Bom, isso é um pouco da nossa história recente. As políticas e os programas elaborados na época existem, entretanto, a utilização desse sistema, a melhoria desse sistema, ela depende, obviamente, de uma política macroeconômica do governo e, no momento, a gente não vê, inclusive, no momento que a gente vive, a gente sabe que se esse sistema estivesse robusto conforme a sua concepção, ele poderia estar tendo uma atuação muito melhor frente aos desafios da pandemia que o mundo vive e que o Brasil vive. Quer dizer, um esforço nacional da gente colocar, estar colocando produtos numa época de emergência, de pandemia, ela dependeria de um azeitamento dessa política que não tem sido contemplada pela política macroeconômica que o país está estarando aí, de frente de algum lugar. Mas é importante que a gente tenha esse entendimento porque isso está aí, tem uma coisa para ser refletida e pensada para os próximos passos, porque os próximos passos que todos nós procuramos, eles têm que pensar como é que a gente vai fazer para dar continuidade nessas ideias e a todo o esforço nacional que foi realizado em vários segmentos, em vários setores econômicos, particularmente no setor que diz respeito à inovação da diversidade e mais particularmente ainda no que diz respeito ao desenvolvimento do que eu chamo pessoas questionam esse sinônimo que eu chamo de fitomedicamentos que não são só fitoterápicos mas são substâncias que vão compor os fármacos são os fármacos que vão a partir daí você pode também ter a produção das ífas e enfim por aí vai por isso que eu chamo de desenvolvimento de fitomedicamentos e assumo a autoria desse termo como polêmico mas que dá um entendimento para além da planta e do fitoterápico são medicamentos que abrangem tudo isso e medicamentos de um nível de complexidade para aceitação no mercado internacional o que colocaria a gente também fora do grau de dependência extrema e absoluta econômica e tecnológica nesse setor bom indo adiante com a conversa a gente queria levantar uma coisa que muitas vezes não tem tempo de falar mas que eu acho importante ressalvar isso aqui que é a relação do conhecimento com a inovação então também hoje em dia é sabido que a inovação está na razão direta da capacidade na habilidade do aprendizado dos países ora que esse aprendizado está relacionado portanto com o conhecimento esse conhecimento ele é transformado em informação a informação é transformada em tecnologia a tecnologia é transformada em inovação então isso passa muitas vezes desapercebido na formulação de projetos programas de governo ou não de governo porque essa também será uma tônica da minha conversa hoje aqui então o conceito atual de geração do conhecimento é mais amplo do que apenas do modo científico e disciplinar validado pelos pares para compreender os conhecimentos táxicos conhecimentos tradicionais conhecimentos populares sendo esses validados não por pares mas no local de sua aplicação ou seja se isso faz sentido e reúne os atores e promove a inovação esse é o conhecimento vale então temos um conceito para a gente pensar aí no debate um outro conceito trata também da inovação em rede e também por muitas vezes fica totalmente esquecido mas após a globalização muitas iniciativas foram foram consideradas passando pelo conhecimento gerado por clusters e organização de redes empresariais e também com propostas de inovação aberta então é da década de 80 né quando começam a surgir essas iniciativas surgem várias redes inclusive de empresas né e as pessoas também não analisam mas como que as pessoas fazem seus seus cursos para fazer o desenvolvimento a partir da genética que serve tanto ao setor farmacêutico como ao setor do agronegócio enfim tem uma série de relações que passam a partir dessas redes mas que também elas têm elas têm elas não consideram elas são focadas nos interesses empresariais e não focadas na inovação e no conhecimento gerado por cooperação e assim vai da mesma forma surgiram muitas redes acadêmicas né todo mundo conhece muitas redes acadêmicas né tem a rede da malária tem a rede da lexinária tem a rede que acumulam muita informação científica mas elas não tratam diretamente da inovação então era importante se pensar numa rede baseada no conhecimento então indo nessa linha eu trago aqui uma proposta que foi que não é a proposta da Uniceia de Desfilo eu não consegui eu queria corrigir uma coisa da minha apresentação eu sou coordenador do Centro de Inovação de Universidade de Saúde Farmanguinho de Fiocruz aonde aonde está situado o escritório do Sistema Nacional de Redes Filtro aí tem uma história das redes filtro quem quiser pode acessar o site e agora tem todos os documentos constituintes eventos vídeos o site está muito rico e repleto de como essa rede se constituiu e como essa rede também evoluiu na sua dinâmica que está presente até hoje e eu trago essa proposta porque é uma proposta pensada em cima justamente da inovação em medicamentos da biodiversidade então essa rede parte do conhecimento identificado nos principais biomas brasileiros na Amazônia na Caatinga Cerrado Pantanal Matatante e Pampo ela mudou de formato da época que ela foi constituída a primeira rede foi em 2007 antes do lançamento do programa da política nacional em 2009 num grande seminário das redes nós fizemos a primeira e última reunião de todos os comitês por bioma das redes filtro que reuniu a presença de todos nessa grande reunião e última porque nunca mais teve dinheiro de fazer uma reunião desse tipo então a gente entendeu que a rede não podia ter uma estrutura ela tinha que ter uma estrutura mais de rede menos mais horizontalizada menos verticalizada então mas dentro dessa proposta dentro da organização dessa rede você trata com os atores locais detentores do conhecimento segundo aquela slide anterior quando a gente fala da associação do conhecimento da inovação então quem são os atores detentores desse conhecimento então eles são relacionados às comunidades tradicionais às comunidades agrícolas às universidades às instituições de ciência e tecnologia às empresas ao governo às organizações não governamentais e assim por diante são todos os atores que se identificam com o desenvolvimento de medicamentos da biodiversidade barra medicamentos de origem vegetal fitomedicamentos etc então a identificação desses atores está circunscrita na identificação do que a gente passou a chamar arranjos ecoprodutivos locais eles não são apenas arranjos produtivos locais porque um arranjo produtivo pode ser um arranjo calçado pode ser um arranjo de um produto qualquer que não que não envolve a visão também exposta da biodiversidade da importância dos ecossistemas nos achados farmacológicos e portanto fundamentais para inovação a partir da biodiversidade por isso a gente também é um outro termo que nós cunhamos chamamos de arranjos ecoprodutivos locais quem são são aqueles atores descritos em outros cilares organizações do terceiro setor universidades instituições de tecnologia indústria governo agricultores etc em um determinado território dentro do bioma como organizar projetos que promovam inovação em medicamento da biodiversidade então a partir dessa identificação desses arranjos quando eles estão articulados eles podem ser discutidos em comum a diferença que ele não ele não é discutido com a academia ele não fica esperando o ministério da ciência e tecnologia lançar um edital ele não fica esperando o ministério da saúde lançar um edital sobre farmácias que as pessoas podem discutir os atores são são os atores então parte do interesse de cada um de sentar discutir quais projetos são submetidos a diversas agências de formato tanto para todo para todo o processo de desenvolvimento como para um setor que precisa todos os setores precisam receber recursos para ter uma melhor estrutura e os projetos são diversos diversos eu queria eu queria apenas colocar um exemplo de uma parceria que nasceu dessa ideia de projeto há dois anos que nós fizemos a Fiocruz fez um acordo de cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Regional o Ministério do Desenvolvimento Regional tinha uma iniciativa chamada Rotas da Integração e nós fizemos uma parceria para criar a Rota da Universidade dentro desse programa do Ministério do Desenvolvimento Regional então essa parceria foi bem cedida primeiro porque uma lógica é semelhante no que diz respeito ao desenvolvimento promovido por um agrupamento que reunisse as pessoas às vezes não gostam de chamar arranjo ou não arranjo mas na concepção das cinco hélices ou seja que abranjam diversos setores inclusive o setor produtivo agrícola etc universidades empresas etc então foi feito esse acordo e foi criada essa rota e hoje já existem quatro polos de desenvolvimento de medicamentos no Brasil sendo que dois um deles na Amazônia dois um na Caatinga que está se dividindo mais um e dois na Mata Atlântica no estado da Bahia mas na Mata Atlântica esses polos são feitos com uma oficina inicial que reúne diversos atores diversas autoridades todo mundo então eleito um comitê gestor a partir desse momento tem um comitê gestor que vai que vai vai desenvolver uma carteira de projeto e que tem um financiamento inicial que tiveram um financiamento enquanto houve o recurso do próprio MDR para se colocar o primeiro produto os produtos todos são voltados para dar visibilidade de consequência a cadeia produtiva eles chamam dessa forma de fitoterápica de fito medicamento tá então eles já existem então eu só estou trazendo entre vários exemplos que pode ser feito no Brasil um exemplo com um impacto nacional acho que hoje a principal ponto de vista de desenvolvimento uma das principais iniciativas que o Brasil assiste e que foi feita com a colaboração da 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 ruiz com o ministério do desenvolvimento regional então aqui apenas uma foto da criação do polo de riba isso no extremo sul da Bahia a criação do polo de amazonas no estado do amazonas a criação do polo joacatinga esse que me referi na catiga é isso foi uma foto lá no final de uma jornada exaustiva só para dizer que essas iniciativas estão funcionando e estão indo bem então para não me estender mais eu queria registrar aqui o seguinte a palestra é abordar o potencial do Rio Grande do Sul na inovação e tecnologicamente então posto isso o que a gente vê primeiro que o conhecimento e a prática com plantas medicinais no Rio Grande do Sul fazem parte da sua cultura e da sua história de diversas formas e em diversos momentos então isso isso já é uma característica enorme desse potencial do Rio Grande do Sul segundo diversos programas sobre o tema foram realizados no âmbito das no âmbito do SUS e fomentados pelo Ministério da Saúde também durante um bom tempo tem outras que a própria Silvia citou que foram fomentados também pelo Ministério de Ciência e Tecnologia mas enfim diversos programas foram fomentados pelo governo também diversas iniciativas com plantas medicinais foram registradas nas comunidades agrícolas e tradicionais e outras ao longo desses últimos 20 anos o problema aqui é que elas são você mapear essas experiências você reencontrar essas pessoas tá o Estado também registra conforme a Silvia falou dezenas de empresas farmacêuticas e afins né porque agora não é só produz medicamento mas podem produzir outros produtos não só nutracêuticos mas enfim e aí a gente poderia até abrir o leque para se pensar também em outros bioprodutos em escala que passam pela mesma lógica como biodefensivos que é uma indústria tão necessária que a gente também é totalmente dependente enfim são ideias mas o Rio Grande do Sul concentra isso no seu território na sua história na sua cultura e para terminar o papel das universidades institutos na pesquisa envolvendo as plantas medicinais né não vou citar mas vindo da Academia Gaúcha tem enormes preeminentes na pesquisa com plantas medicinais no Brasil e no mundo e algumas dessas iniciativas inclusive passando para serem acolhidas em programas de desenvolvimento de medicamentos mas como um todo a gente destaca inclusive o papel da universidade recente recentemente teve uma notícia por exemplo de um teste clínico de substâncias de origem vegetal frente a covid pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul que demonstra que a academia que a universidade está atenta tem um potencial produz conhecimento e nesse caso por exemplo covid se está fazendo um teste clínico evidentemente que se pode antever a inovação de algum produto farmacêutico nesse uso só para exemplificar eu queria encerrar aqui minha apresentação porque se não conforme eu falei a gente ia precisar de uma semana para conversar mais um agradeço a todos e queria deixar essa frase para a gente refletir aqui durante nossa conversa para ficar gravado o caminho da cooperação é o caminho da inovação depende da gente muito obrigado Obrigada Glauco muito bom o caminho da cooperação é bem isso inclusive nós tivemos uma política de ciência tecnologia e inovação no estado em que ela pautou isso a questão da cooperação da sustentabilidade da tecnologia social como valores nessa política estadual então fico feliz de ouvir e realmente converge muito com o que a gente pensa obrigada Glauco eu passo de imediato então para o professor Paulo obrigada Paulo Boa tarde colegas boa tarde a todas a todos uma grande honra poder passar essa tarde com vocês ouvir uma pessoa como Glauco com toda sua experiência um companheiro de muitas lutas de muito tempo queria dizer que eu estou muito feliz pela tecnologia nos proporcionar em meio a essa terrível pandemia poder encontrar um caminho de nos encontrar nos vir conversarmos e continuar compartilhando muitos sonhos como a gente já vem fazendo de longa data queria agradecer muito ao Gustavo ao Paulo Pisa à Silvia pela grande parceria de todos esses anos pelo convite para estar aqui hoje conversando com vocês o Glauco fez menção a faca na bota da Silvia eu sou natural do Chile sou criado em Minas Gerais filho de mãe maranhense tenho uma mistura grande no meu sangue escolhi o Rio Grande do Sul porque eu acho que aqui é muita gente com faca na bota viu Glauco é muita gente guerreira gente com muita guerrida como se diz e sem sombra de dúvida encontrar pessoas hoje como a Jussara Coni aqui por exemplo que é uma grande inspiração para todos nós de luta de defesa de tudo aquilo que a gente persegue sem sombra de dúvida é um ambiente é um contexto para mim muito especial então eu escolhi vir para cá fazer minha carreira trilhar o meu caminho profissional muito por entender que não que obviamente o resto do país não tenha também as suas pérolas as suas peculiaridades e as suas benesses mas aqui eu encontrei algo diferente algo que sempre me motivou muito e me inspirou muito acima de tudo queria cumprimentar meus colegas docentes que estão aqui muitos ex-alunos cumprimentar as lideranças políticas na pessoa da Abigail dizer que é muito bom ver você por aqui cumprimentar os pesquisadores farmacêuticos servidores públicos do qual eu tenho muita honra de ser um servidor público e ontem comemoramos o nosso dia então queria fazer uma saudação também especial eu acho que a gente teria muita coisa para falar hoje muita coisa para lembrar quando eu falei da Jussara me lembrei que ela é a nossa servidora emérita da URGS foi a primeira servidora emérita da URGS indicada pela faculdade de farmácia então também muito nos honra mas eu vou tentar ser o mais restrito possível estou com um emaranhado de anotações e coisas que eu gostaria de comentar mas vou não preparei uma apresentação eu preferi tentar conversar com vocês espero não cansar vocês com um monólogo aqui espero que depois a conversa possa ser um pouco mais animada talvez do que a minha intervenção quero também fazer uma saudação especial a Kátia Torres que é uma colega é sempre ruim a gente citar nomes porque parece que os demais não são tão importantes não é isso mas a Kátia foi uma pessoa que sempre esteve à frente do Ministério da Saúde em muitos projetos em muitas políticas relacionadas a fitoterápicos eu acho que na pessoa da Kátia eu saúdo e cumprimento todos aqueles que vem dedicando sua energia seu tempo sua dedicação em prol de uma causa que é muito coletiva então queria deixar essa homenagem Kátia não só a tua pessoa mas esse coletivo que é bem extenso esse tema é muito relevante sem sombra de dúvida tem muitas abordagens que seriam possíveis aqui eu não tenho a minha atuação ela não é técnica ela não vem sendo técnica na área dos fitoterápicos ou das plantas medicinais a minha formação é na área da tecnologia farmacêutica sempre trabalhei muito voltado para a área da indústria da desenvolvimento e produção de medicamentos mas sempre me questionei muito afinal de contas que produção o Brasil precisa que indústria o Brasil precisa que medicamentos o Brasil precisa e isso me levou muito a interagir com a área da assistência farmacêutica onde eu também tive uma atuação bastante intensa durante muitos anos e acredito que um dos caminhos para tentar responder os dilemas que a Silvia nos traz hoje nos provoca e para tentar responder passa muito por essa percepção de ter o ser humano de ter as pessoas no centro das nossas atenções eu acho que a assistência farmacêutica trouxe para a minha formação muito essa dimensão de que a tecnologia ela não é só o equipamento ela não é só o hardware ela é a essência que são as pessoas então acho que isso é muito importante de ser lembrado de ser resgatado dentro da minha atuação eu tive a possibilidade de orientar trabalhos por exemplo como o perfil da indústria farmacêutica no Rio Grande do Sul foi um trabalho que foi desenvolvido lá no ano 2000 então já se passaram 20 anos isso nos permitiu uma aproximação muito grande com o setor produtivo ou o setor industrial melhor dizendo eu não gosto de usar o termo setor produtivo que parece que os outros setores não são produtivos mas me refiro ao setor industrial que no nosso estado também passou por muitas dificuldades e momentos de aproximação e distanciamento alternados em relação à academia muitos colegas muitos docentes pesquisadores pelo Brasil afora participaram ativamente da regulamentação de normas sanitárias de todo o marco regulatório na área de fitoterápicos e muitas vezes o rigor científico que foi trazido a essas normativas foi visto com maus olhos como algo ruim como algo pejorativo para o setor então acho que foi uma longa caminhada acho que todos e muitos tentaram contribuir colhemos muitos frutos atravessamos muitas dificuldades mas de certa maneira temos às vezes um pouco a sensação de que a gente está fazendo a roda girar hora em cima hora embaixo reproduzindo ciclos reproduzindo momentos que as vira e mexe retornam a nossa realidade tive uma experiência muito intensa no centro de desenvolvimento tecnológico farmacêutico CDTF foi um centro de prestação de serviços que foi criado na faculdade de farmácia da URGS hoje nós tivemos oportunidade de interagir com muitas empresas nacionais multinacionais públicas privadas de fitoterápicos de produtos de uso veterinário produtos para saúde enfim um vasto leque de parcerias tive envolvimento com o mestrado profissional que também foi feito ali no início dos anos 2000 onde infelizmente o nosso programa de pós-graduação acabou não levando adiante essas experiências mas que também se mostrou ser um caminho extremamente importante para oxigenar a academia para nos colocar mais próximos às demandas sociais e sempre experiências que me levaram muito a questionar a nossa visão produtivista dentro da academia a gente é levado por um sistema acadêmico a produzir papers, artigos, patentes e muitas vezes claro isso cada vez mais a gente busca uma aproximação com as demandas sociais mas eu acho que ainda existem muitas lacunas muitas áreas a serem melhor atendidas um diálogo um pouquinho fortalecido para a gente poder avançar então o que eu quero compartilhar hoje um pouco é a experiência que eu acumulei ao longo desses anos muito mais como gestor em experiências onde a minha participação se deu mais como gestor ou ordenador de projetos do que como um técnico que domina ou que conhece a fundo a área das plantas medicinais dos compostos naturais essa não é exatamente a minha praia tecnicamente falando estive presente em muitos projetos no Ministério da Saúde na Anvisa na Junta Feocruz com as redes Fito que o Glauco aí bem lembrou acompanhei projetos no Rio Grande do Sul como as farmácias vivas as plantas vivas que a Jussara organizou há muitos anos atrás a Rede Fito que a Silvia levou também de maneira muito dedicada durante muitos anos a Rede Saúde que foi uma criação já um pouco mais recente em parceria com a Feocruz e onde a gente sempre retomou de alguma maneira identificávamos convergências entre esses diferentes projetos em relação às nossas expectativas e sempre esbarrávamos eu tinha a sensação que a gente esbarrava em problemas de natureza de alguma forma comum não querendo aqui procurar culpados ou responsáveis pelas nossas dificuldades longe disso mas a gente esbarrá em problemas às vezes de natureza cultural às vezes de natureza política legal financeira enfim acho que são problemas aí multicausais que a gente precisa sempre refletir e relembrar para tentar vencer e dar mais alguns passos em direção àquilo que a gente vem perseguindo tivemos muitas mudanças na legislação em alguns momentos políticas que foram fortalecidas como as práticas integrativas como a própria política de fitoterápicos o marco legal da inovação que é relativamente recente no Brasil de 2016 algumas questões na área ambiental relacionadas ao patrimônio genético do Brasil que por um lado sim defendem o nosso patrimônio mas por outro lado também criam barreiras para que a pesquisa nacional avance e consiga se consolidar de uma maneira autônoma e pungente enfim então acho que é um cenário que teríamos aqui N assuntos N pontas para amarrar para conseguir articular e tentar seguir avançando no nosso desafio maior eu penso que quando a gente coloca a questão das universidades que é aquele ponto onde eu estou um pouquinho mais afeto ou antes disso falando do Laférix que a Silvia também citou tive a possibilidade de estar seis anos à frente do Laférix cedido da Universidade Federal para lá alimentando um sonho que se encerrou no meio de 2017 quando eu cheguei para trabalhar e tinham trocado a fechadura do Laférix então eu nunca contei isso publicamente estou fazendo isso hoje pela primeira vez e para mim foi uma coisa que me me fez sentir em parte humilhado em parte desprestigiado em parte não sei poderia citar N sentimentos que vieram à torno naquele momento mas que foi de certa maneira o ápice do não reconhecimento de alguns gestores públicos sobre o nosso patrimônio nacional que são os laboratórios oficiais e que hoje a gente observa a maneira como eles são tão importantes no enfrentamento de inúmeras demandas da área da saúde no programa de imunizações no atendimento a programas essenciais a programas estratégicos seja dando um suporte fundamental para todos os programas e políticas do sistema único de saúde então foi uma interrupção assim abrupta que eu tive eu fiquei deprimido eu fiquei com minha saúde mental por um bom tempo assim abalada e o retorno para a universidade foi o que onde eu me agarrei eu disse olha quando o fato aconteceu eu me dirigi a secretaria e disse olha por favor me devolvam para a universidade porque aqui eu não tenho mais condições de permanecer então realmente não tive mais energia para seguir lutando para seguir defendendo aquilo que eu vinha tentando construir devolvemos 30 milhões de convênios assinados para o Ministério da Saúde a gente diz que o Brasil não tem dinheiro que a república não tem dinheiro tem nós temos muito dinheiro temos muitos recursos temos muitos caminhos para trazer recursos mas infelizmente muitas vezes as nossas ações elas dependem do entendimento pessoal que alguns gestores fazem de políticas que são políticas de Estado então infelizmente essas políticas que são de Estado ficam refém de entendimentos pessoais individuais de alguns gestores também não vou ser injusto e colocar todos no mesmo saco porque não estão todos no mesmo lugar e temos gestores comprometidos sim temos gestores responsáveis que buscam de alguma maneira lutar por aquilo que nós todos defendemos naquela época o Lafergues estava num pleno momento nós tínhamos aprovado um projeto de lei que transformaria o Lafergues em uma empresa pública nós aprovamos esse projeto por unanimidade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul onde fizemos um trabalho com todas as lideranças partidárias onde em momento algum foi questionada a importância desse projeto para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Sistema Único de Saúde onde as divergências as diferenças partidárias ou ideológicas jamais foram sobrepostas aos interesses coletivos da saúde pública então foi um momento muito feliz onde a gente conseguiu mobilizar essa classe política onde a gente conseguiu conquistar o reconhecimento dos nossos deputados dos nossos legisladores em relação à importância desse projeto e estava tudo pronto o governador inclusive à época já tinha elaborado um decreto criando um destaque orçamentário para compor o capital inicial do laboratório e de uma hora para outra tudo isso veio ruiu desmoronou de uma maneira realmente lamentável os equipamentos foram doados foram enfim tiveram outras destinações que também não cabe a mim julgar nesse momento me desculpe o desabafo mas eu acho que em algum momento se precisava via Antônia e nada melhor do que um momento como esse onde as pessoas com o perfil dos que estão aqui presentes possam tomar conhecimento disso pois bem então diante de todas essas lutas naquela época o conjunto de laboratórios oficiais vinha se dedicando à consolidação do complexo industrial da saúde com as famosas parcerias de desenvolvimento produtivo as famosas PDPs que foram uma iniciativa extremamente importante para explorar a sinergia da interação público-privada que eu acho que é um dos caminhos que a gente tem que sempre colocar num plano de destaque lembrando que o nosso tão querido sistema único de saúde ele se consolidou diante justamente de uma concepção de que há sim uma complementariedade público-privado em benefício daquele que está no centro das atenções do sistema de saúde que são os usuários ou seja que é a nossa população então acho que a gente não cabe aqui fazer apologia nem ao público nem ao privado acho que nós vivemos em uma sociedade plural diversa que tem N interesses envolvidos N atores que participam dessa sociedade e que o que a gente precisa sim com muita habilidade com muita cautela com muito cuidado zelar para que essas relações elas sejam melhoradas preservadas intensificadas né sempre em benefício de um interesse coletivo de um interesse da nossa sociedade posto isso eu queria fazer uma menção um pouco às universidades que é algo que o universo no qual eu estou mais envolvido e que temos sim muitos avanços dentro da universidade com as ações afirmativas com muitos avanços aderindo a várias políticas públicas em especial não só da ciência e tecnologia mas da área educacional como um todo e da saúde especialmente mas o próprio Mágico Legal de Inovação trouxe alguns desdobramentos para as instituições científicas e tecnológicas as ICTs e muitas das quais ainda estão se adequando ao Marco Legal de Inovação regulamentando internamente né como fazer um bom uso desse Marco Legal de Inovação em favor né do desenvolvimento de projetos dentro de áreas que tenham um interesse público então acho que isso é um ponto que está na pauta que está na agenda de todas as universidades né acho que todas estão buscando uma aproximação por várias frentes né temos aí não só a questão da ciência e tecnologia mas a curricularização da extensão né as reformas curriculares em vários cursos né especialmente da área da saúde enfim já há um conceito muito consolidado de que as universidades precisam se aproximar né das demandas sociais da sociedade e estabelecer um diálogo né um pouco mais estreito eu acho que isso é um ponto já superado já em andamento e com muitas experiências aí acumuladas nesse contexto mas eu acho que ainda tem muita coisa para avançar dentro de alguns paradigmas que precisam sim ser revistos o tempo inteiro alguns ainda não estão totalmente superados né que são algumas dicotomias que existem por exemplo entre inovação e invenção né nós como acadêmicos somos muito criativos e muito hábeis né muito capazes de produzir invenções né dentro de objetos inéditos das mais diversas áreas do conhecimento mas isso nem sempre se transforma numa inovação né então a inovação ela será conquistada quando as nossas invenções ganharem de fato um espaço né naquilo que nós podemos chamar de mercado sem entrar aqui numa defesa de uma visão neoliberal ou mercantilista ou capitalista acho que não é isso acho que a gente precisa avançar um pouco né dentro do que nós podemos defender em relação a geração de empregos geração de renda melhoria da balança comercial brasileira diminuindo importações e aumentando exportações enfim vários benefícios que já vem sendo apontados em vários instrumentos legais especialmente no desenvolvimento do complexo industrial da saúde então eu acho que a universidade tem feito seu dever de casa tem refletido muito sobre essas questões temos ainda um grande paradigma na pós-graduação que onde infelizmente nós ainda enxergamos a pós-graduação como um locus privilegiado né de um sistema heterogêneo né que diferencia professores e professores né onde nós não muitas vezes criamos não digo barreiras mas nós não temos a mesma visão de inclusão que nós podemos ter em relação ao ensino nós ainda precisamos avançar em relação a pós-graduação em relação a muitos docentes que não estão dentro do sistema de pós-graduação né talvez por não serem tão produtivos como aqueles que se destacam dentro dos conceitos que as agências reguladoras assim o exigem né eu não estou também colocando essa responsabilidade nos meus pares mas sim no próprio sistema de pós-graduação que rege essas relações né então acho que temos que rever algumas questões sim nesse sentido porque nós precisamos de mais gente trabalhando e não é criando um sistema heterogêneo ou fazendo a defesa de um sistema elitizado entre aspas do ponto de vista intelectual que nós vamos potencializar os investimentos que são feitos em ciência e tecnologia e nas universidades públicas brasileiras né então eu sou um defensor incondicional de que a gente precisa sim rever alguns conceitos nessa área e repensar como nós estamos conduzindo né alguns desses paradigmas dentro do nosso do nosso ambiente durante muitos anos nós defendemos né aquele velho né a gente até falava muito da planta ao medicamento né sempre sonhamos alimentamos e alimentamos o desejo de a partir de uma planta chegar em um medicamento acho que isso está correto obviamente um caminho importantíssimo mas eu acho que nós precisamos reforçar a ideia de termos um caminho né que nos leve do problema ou dos problemas às soluções né entendendo as soluções aqui não apenas como um produto mas como um conjunto de possibilidades que permita melhorar as nossas vulnerabilidades as nossas limitações as nossas dificuldades como sistema de saúde privilegiando linhas de cuidado privilegiando o atendimento a algumas vulnerabilidades que já estão aí latentes né dentro da nossa da nossa sociedade então eu vejo que se nós conseguirmos olhar um pouco para esse foco nós vamos descobrir que além dos fitomedicamentos e dos medicamentos que nós tanto queremos e necessitamos né para aliviar as nossas dores né e os nossos males nós também podemos olhar para fitoprodutos né o Glauco agora falou em bioprodutos né usou um termo também que acho que vai um pouco nessa linha que eu estou querendo trazer também contribuir um pouco nessa linha de que nós existem nós temos um leque de produtos muito mais amplo do que os medicamentos né poderíamos aqui citar várias questões alimentos cosméticos nutracêuticos alimentos funcionais e hoje nós vemos por exemplo eu tenho buscado na Anvisa algo sobre os alimentos funcionais e salvo o melhor juízo não sei se eu não estou talvez fazendo a busca da maneira correta mas a Anvisa não disponibiliza mais na sua página os critérios para aprovação de alegações funcionais de alimentos por exemplo que antes era um tema que era tratado de uma maneira mais objetiva mais clara me parece que hoje há uma opção por tratar talvez as demandas caso a caso conforme as petições de registro talvez eu não entendi bem ainda mas eu não identifiquei ainda no site da Anvisa algum caminho que nos leve a uma segurança regulatória que estimule projetos para esta área então assim enquanto nós demoramos 10 anos para registrar no medicamento nós temos alguns produtos que teriam um percurso regulatório muito mais curto muito mais ágil e que disso depende a gente conseguir colocar em marcha muitos processos muitos arranjos produtivos ecoprodutivos seja qual for o nome que a gente venha dar mas que de fato levem produtos para estarem disponíveis para a população então claro a pesquisa é importante existe um percurso longo na área dos medicamentos estudos pré-clínicos estudos clínicos estudos de farmacovigilância mas isso obviamente não deve não pode não deve ser interrompido não pode ser algum mas também temos que ter talvez a perspicácia de buscar novos nichos onde a velocidade de resposta nos auxilie a também ter alguns coadjuvantes no atendimento de algumas demandas que estão aí já explicitadas há muito tempo então eu faço muito essa defesa de nós ampliarmos um pouco o leque daquilo que a gente pode estar vindo a tratar como desdobramento dentro da questão de fitoprodutos todos os projetos que eu me envolvi nós sempre acabamos identificando um elo muito frágil que é a questão do elo agronômico o Rio Grande do Sul é um estado essencialmente agrícola que tem um componente na sua matriz econômica muito forte do elo agrícola especialmente do ponto de vista da agricultura familiar mas é muito difícil você chegar para o agricultor e dizer assim olha eu preciso que tem um arranjo de produção que é determinado de uma determinada droga vegetal mas eu só vou poder agregar valor a isso quando isso se tornar um produto no mercado então sempre se colocou a pergunta qual elo vem primeiro eu tenho que primeiro ter um produto e depois alimentar o fornecimento da matéria-prima ou eu tenho que ter matéria-prima para poder gerar um produto então esse é um dilema que a gente precisa talvez amadurecer um pouco e identificar situações distintas algumas podem não digo que exista um caminho único para determinadas situações talvez seja importante começar pelo elo agronômico e outras talvez começar pela outra ponta já que seria o que eu estou chamando de mercado ainda com relação a questão das universidades eu acho que a grande contribuição que talvez nós podemos ter voltando a questão da crítica uma crítica construtiva não é destrutiva de maneira alguma acho que a pós-graduação tem uma contribuição única no país em relação a formação de recursos humanos em relação a disseminação de conhecimento ou seja por favor não interpretem aqui críticas pontuais mesmo que eu a partir mesmo pelo fato de estar sendo um pouco enfático em algumas colocações mas eu não quero passar a ideia de que eu quero rasgar ou colocar no lixo todas as contribuições que vem ao primeiro desse sistema longe disso eu acho que se nós estamos aqui em grande parte com as pessoas que temos formados é obviamente pela existência do sistema de pós-graduação e do fortalecimento de toda a nossa estrutura acadêmica e universitária mas nós precisamos aproximar a nossa excelência acadêmica das demandas socialmente definidas esse é o meu discurso essa é a minha reivindicação e acho que aquela contribuição que maior impacto tem hoje do ambiente do ambiente acadêmico para com relação às universidades são os ambientes de inovação os hábitos de inovação os parques tecnológicos as incubadoras as startups que vem surgindo nesses ambientes e que precisam ser apoiadas precisam ser valorizadas porque é nelas que se materializa justamente o resultado da produção do conhecimento que está sendo gerado e a transformação desse conhecimento em uma inovação propriamente dita que vai ser incorporada pela sociedade na forma de produtos na forma de serviços na forma de soluções que vão atender aos nossos problemas de saúde nossos problemas sociais nossos problemas de falta de inclusão nossos problemas de miséria de fome enfim tudo aquilo que a gente está querendo combater nós precisamos de soluções essa é a defesa que eu quero a mensagem que eu gostaria de deixar aqui como talvez uma fala final peço desculpas se eu me estendi se eu talvez eu fui talvez enfático demais de novo não quero parecer ácido ou cáustico em relação às minhas colocações não quero estar aqui tirando o mérito de maneira alguma de maneira alguma das nossas instituições do trabalho dos nossos pesquisadores dos nossos colegas mas eu acho que é um processo de construção como todo processo de construção coletiva é um passo atrás do outro é um tijolo em cima do outro para a gente continuar edificando esse enorme patrimônio que nós temos dentro da área educacional da área de ciência tecnologia que tem que sim na minha opinião estar alinhado com as demandas que estão aí socialmente definidas então espero que a gente possa continuar sonhando que a gente possa continuar lutando por aquilo que a gente luta eu acho que o potencial atendendo a pergunta da Silvia em relação ao que fazer para fazer o nosso potencial de lanchar eu acho que o potencial ele já está posto ele já está comprovado já temos N exemplos de que demonstram a nossa capacidade de atendermos essas demandas a questão é como nos articularmos melhor então eu quero fazer um pouco essa defesa da gente estimular ou continuar estimulando a interação público-privada o fortalecimento de algumas políticas públicas e que a gente esteja mais atento ao mercado como um aliado de novo não numa defesa capitalista ou mercantilista mas sim como um aliado no sentido de materializar as soluções que possam ser colocadas à disposição da nossa comunidade muito obrigado pela atenção de vocês espero não ter sido cansativo ou repetitivo em alguns argumentos e agradeço novamente a Silvia a organização pelo convite pelo espaço e principalmente pela tenacidade Silvia pela persistência em seguir levar esse sonho diante essa luta de forma tão incansável e com essa bela contribuição que sempre vocês deram muito obrigado muito obrigada Paulo ambos assim de novo agradeço ao Glau que é o Paulo por tantas contribuições a gente gostaria mesmo eu não acho que seja só um dia inteiro ou uma semana porque o assunto é muito amplo como é amplo também a política de plantas medicinais e fitoterápicos que ela vai a um universo imenso intersetorial e tudo quer dizer nós teríamos realmente muita coisa a debater e eu acho que vocês pensaram algumas coisas que a gente pode comentar até para esses 30 nós ainda temos 35 minutos para justamente tentar tirar alguns encaminhamentos né se for porque não esqueçamos que nós estamos nesses seminários ajustando uma ação do planejamento estratégico da rede né então eu queria fazer alguns destaques e 5 minutinhos para que depois a gente debata também com os presentes né Gustavo deve estar arrecadando algumas questões ali pelo chat para a gente colocar na mesa né eu também queria destacar a presença da Sara Coni da Cátia Torres especialmente também da Abigail agentes políticos e institucionais fundamentais para a política nacional de plantas medicinais né eu acho Cátia foi uma grande uma pessoa que nos ajudou muito também na implementação da política estadual cuja política estadual foi a partir de uma lei da Justamento de Sara Coni como um agente político uma deputada né quer dizer nós temos realmente um acabou institucional importante nós temos recursos inclusive que se colocou aqui durante todo esse tempo que geraram várias consequências vários impactos realmente na política de plantas medicinais então obrigada pela presença e eu destaco também Paulo e também eu acho que começando essa última fala do Paulo juntando com esses aportes que a política nacional com essas duas grandes pessoas que fizeram tanto pela política nacional né que afinal é uma política que vem justamente de uma agenda popular uma agenda da sociedade uma agenda da academia por empreender diretriz nesse sentido né eu acho que cabe também linkar essa questão que o Paulo trouxe eu não acho que é esse primeiro desabafo público Paulo eu acho que nós estamos todos solidários e não se sinta que foi solto todos nós que lutamos por uma indústria química farmacêutica nacional que lutamos pelo Lafegs também tive uma experiência de gestão junto à fundação na época e que isso fez com que a gente esteja solidário a ti e todos se sentimos como tu te sentisse naquele momento mas também aproveito a oportunidade para registrar que tu fosse a última proposta a última tentativa de fazer uma gestão profissional no laboratório farmacêutico em que eu também tive outras oportunidades outros colegas também tivemos oportunidade eu acho que falta realmente mais uma vontade política de ter empreendido um laboratório farmacêutico no estado acompanhamos bem essa situação e eu quero não só me solidarizar como te parabenizar e eu acho que tendo isso presente com certeza acho que é uma questão de justiça mesmo pelo teu empenho naquele momento em que a gente se solidariza mesmo isso que é importante a gente está tranquilo no que se fez mas então acho que o que falta se o Rio Grande do Sul tem como disse o Glauco levantou a questão da cultura diversos programas no Rio Grande do Sul que já inclusive com destaques às vezes a gente era chamado nacionalmente para poder mostrar tantas iniciativas também a questão do conhecimento nas universidades as incubadoras que o Paulo trouxe agora também tantas redes de cooperação quer dizer tem tanto a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia empreendeu a Rede Fito empreendeu o programa de polos que trouxeram muitos projetos na área com plantas medicinais também o trabalho da EMATER se destaca como muito importante em relação aos agricultores de família e a agricultores familiares inclusive tendo isso como super importante para que a gente pudesse azeitar essa cadeia produtiva e cadeia de valores como nós vimos no outro seminário em relação à indústria então falta realmente o que que falta eu acho que primeiro é preciso ter mesmo presente a questão da vontade política vontade decisão e alocação de recursos e realmente conseguir fazer com que essa articulação seja efetiva seja efetiva considerando aí um papel do Estado no sentido de induzir essas redes essa cooperação para políticas de desenvolvimento entender que o processo não pode ser a cada quatro anos mudar tudo quer dizer ele tem que ser perene ele tem que ser empreender ações de médio e longo prazo realmente pelo potencial que se tem né eu também queria registrar a questão da falta da indústria presente hoje aqui em outros momentos nós tivemos muito por exemplo do sindicato da indústria farmacêutica também outras empresas participavam e eu acho que esse esse tempo em que não se teve tão fortemente mais fortemente atuando entre 2007 até agora eu acho que pode ser reavivado agora para que também os empresários tem novos empresários também que possam querer se mobilizar de novo em torno de um programa institucional então eu tendo presente essas essas bases que temos no Rio Grande do Sul essa história de várias ações já empreendidas a nível governamental com a presença das universidades com a presença da indústria tendo presente as extinções lamentáveis né que se deram no governo passado em relação às fundações a Cientec a Feps a Fepagro que lidavam diretamente com essas áreas que nos importam tanto para plantas medicinais e fitoterápicos tendo presente isso talvez a própria rede de saúde ela possa vir a substituir ou pelo menos vir a contribuir com esta falta que estão fazendo as fundações e reavivar essas políticas de estado inclusive nesse momento o governador ele tem a inovação como uma das suas diretrizes eu acho que a Secretaria de Ciência e Tecnologia pode inclusive conduzir muito essa demanda e a rede e a rede de saúde se organizar para ter uma ação mais específica mesmo como foi no seu planejamento e que agora está sendo revisto com esse seminário e que reafirma realmente que o setor e que essa área é importante acho que a gente pode realmente trilhar ações agora mais dirigidas para resgatar todas essas ações que tivemos amplamente documentadas e que nos últimos anos não teve tão estimulado e eu quero ainda também além de destacar então as contribuições de vocês que agora a gente passa para os presentes para ver outros encaminhamentos apenas citar que ainda no no seminário que se fez em 2004 vejam 16 anos atrás eu vejo quantas das recomendações encaminhamentos dados naquele momento o professor Paulo estava presente também acho que o Glauco também depois nós enviamos Kátia também deve ter acompanhado na época já não sei não 2004 não né Kátia mas Sara também acompanhou e esse esse evento ele traz algumas propostas são 16 propostas mas eu vou citar três ou quatro aqui que pode nos ajudar e coloco na mesa para ver se pode ser um dos encaminhamentos há uma proposta de que houvesse a criação de um fórum para o setor farmacêutico na característica daquela época tinha as câmaras setoriais na secretaria de desenvolvimento enfim seja o que for que nome for se constituir realmente na secretaria de ciência e tecnologia que agora passou a ser de novo uma secretaria independente da outra secretaria eu acho que isso é importante também porque dá mais o protagonismo para a ciência e tecnologia que a gente possa criar uma uma estrutura da rede de saúde junto à ciência e tecnologia mais objetivamente ligada com indústrias com as incubadoras enfim pudesse trabalhar essa ação mais específica junto ao governo do estado até por esse termo de cooperação que a rede de saúde está formalizando com o governo do estado então seria uma contribuição importante que a gente pudesse ter mais detalhamentos sobre tudo que esse ciclo de seminários está oportunizando naquela época também se reconheceu que a produção de medicamentos fitoterápicos era realmente uma oportunidade para as empresas no Rio Grande do Sul e eu acho que pelas falas nós realmente temos como o Glauco colocou elementos importantes o Paulo também trouxe a questão das incubadoras quer dizer recursos realmente acho que nós temos depende de bons projetos depende de decisão política e de cooperação também como disse o Glauco para a gente formalizar ter ações concretas nessa área ainda também nós estamos no momento de discussão da lei de inovação estadual e levada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia que pode ser também um lastro importante de debate para esse setor e depois também vários indicativos de oportunidade da cadeia produtiva de plantas medicinais também para outros produtos como também plantas aromáticas condimentares a questão dos óleos essenciais a questão de produtos cosméticos quer dizer tem muita oportunidade realmente no Rio Grande do Sul inclusive com experiências em universidades parceiras da rede como é a Unijuí se não me engano a Unijuí já é parceira também a Universidade de Caxias do Sul que pode se agregar numa ação específica para o planejamento da rede de saúde ainda a criação de outras também junto à Ciência e Tecnologia de núcleos e capacitação para os núcleos de transferência de tecnologia também uma ação que na época a gente enfim recomendou e hoje nós já temos que é a relação de plantas medicinais do Rio Grande do Sul a partir de um levantamento do projeto APL que foi o projeto financiado pelo Ministério da Saúde de implementação da política estadual de plantas medicinais na Secretaria de Estado da Saúde voltada para o SUS então hoje nós temos uma relação específica das plantas depois de um trabalho de mais de três anos empreendido também pelo Roger que eu agradeço a presença aqui do pessoal lá da Secretaria da Saúde a Rângela o Roger que estão conosco também e foi um trabalho muito importante que ele fez que ele coordenou esse trabalho e que resultou na relação estadual de plantas medicinais que é justamente as plantas prioritárias nativas e naturalizadas para pesquisa e desenvolvimento que são aquelas que a população mais utiliza esse trabalho é muito importante uma portaria inclusive da Secretaria de Saúde e ainda outras ações concretas que empreendam que possam buscar recursos também porque o Estado tem as suas dificuldades de recursos mas a rede ela potencializa então a velha história de que a rede traz ela trabalha em uma sinergia para poder buscar e captar recursos que nós estamos necessitando e que realmente é necessário mesmo para que se tenha inovação embora acho também que algumas questões às vezes a articulação promove por si só projetos bons projetos racionalização de recursos que também ajudam mesmo quando não se consegue captar então acho que tem aí uma enfim então a percepção de que há oportunidade de que é necessário uma ação governamental junto ao segmento farmacêutico mais especificamente junto também às pequenas médias empresas e aí eu coloco também a questão das farmácias de manipulação que é bem importante também para o fitoterápico mais ágil mais rápido enfim esses dois segmentos então acho que estamos convergindo na ideia de que enfim há oportunidade há ou não há oportunidade é realmente um segmento que nós podemos continuar que a rede de saúde possa ter uma ação mais objetiva agora ainda a partir desse seminário então coloca algumas dessas questões e por fim temos 150 municípios no Rio Grande do Sul que dispensam medicamentos fitoterápicos nos seus sistemas municipais de saúde porque o município com programas de fitoterapia e com inserção de medicamentos fitoterápicos na assistência farmacêutica ele pode puxar e ser um dos compradores dessa indústria quer dizer é um velho sonho também que a gente possa ter no próprio Rio Grande do Sul esse fornecimento para os municípios e os municípios serem então compradores das nossas indústrias gerando emprego e renda também enfim tudo que muitas vezes já se discutiu então eu fico agora então à disposição também com os palestrantes para as perguntas passo para o Gustavo que deve ter nos assessorado aí para elencar algumas perguntas algumas questões na verdade Silvia o que nós tivemos foram muitos agradecimentos as falas tanto do Paulo como do Glauco a sua também a Abigail aqui acaba de comentar a diversidade humana e cultural do povo brasileiro deve ser resgatados protegidos e respeitados como prática de saúde de forma integrada no SUS reafirmando e fortalecendo seus princípios suas diretrizes e seu controle o que nós temos aqui são vários vários agradecimentos não tem uma pergunta em específico muitos agradecimentos em verdade então eu acho que Paulo e Glauco se vocês quiserem fazer alguma fala em complemento ao que a senhora acabou de falar por favor eu passo a palavra a vocês temos aí 15 minutos para encerrar o seminário então sintam-se à vontade aí para ocupar a palavra Obrigado eu tenho algumas questões para levantar para quem nos assiste já que quem nos assiste a gente pode fazer alguma é uma brincadeira mas eu acho que o assunto é complexo de fato e acho que evidentemente nem tudo aquilo que foi falado aqui foi totalmente esclarecido por mais que a gente tenha abordado diversos pontos em meandros e situações que mereceriam um esclarecimento então é tentando ser objetivo levando em conta o tempo restante da nossa conversa Bom, eu queria antes de mais nada também declarar a minha felicidade de várias pessoas queridas companheiras nessa trajetória de muitos anos aqui presentes como também eu também consigo identificar alguns alunos e outros companheiros de um núcleo que existe em Santana de Livramento que acho que pode ser uma universidade que pode se juntar a ele de saúde já estão trabalhando na perspectiva da inovação e nessa linha aproveitando aqui já para controlar isso talvez depois da própria gestora queira se colocar acho que seria interessante a participação nessa universidade uma outra coisa que foi muito eu fiquei muito emocionado pela fala Paulo no final do sentido histórico e principalmente quando ele eu sabia dessa situação desde o dia que aconteceu lá no laboratório e de fato são coisas que acontecem aliás só acontecem com as pessoas que estão totalmente engajadas nos seus projetos portados para o povo brasileiro e que tem essa visão essa dimensão no seu trabalho às vezes a gente toma umas porradas do destino da situação que demora um tempo até que você consiga digerir eu acho que isso é comum nas nossas vidas durante essa trajetória e depois com um certo distanciamento você consegue digerir tem uma outra interpretação da vida eu queria também deixar claro uma coisa que eu sempre é um lema que eu sempre compartilho especialmente com o Paulo e com todos que nos assistem que estão nessa luta há mais de três meses que é uma frase de uma canção do meu nascimento Globórdio que fala que os sonhos não envelhecem os sonhos não envelhecem eles estão em meio a tantos gases lacrimogênicos e etc eles estão aí estão nas ruas bom mas aí agora objetivando o Paulo também levantou eu acho que um fio da meada acho que seria bem interessante para a condução dos encaminhamentos e foi a seguinte frase a gente sempre pensou da planta para o medicamento o que se coloca hoje é pensar dos problemas para as soluções que se colocou então quer dizer esses problemas não faltam e algumas soluções também não faltam porque tem surgido muita muita coisa tem havido toda uma uma dinâmica quase que um metabolismo social de ideias de normas de programas então eu acho que não é apenas a gente constatar as dificuldades do caminho né e o que se quer é isso mas se tem uma abordagem de como de como pegar cada gargalo desse cada problema desse e promover e trabalhar em cima disso na busca de soluções então eu acho que isso a partir daí eu vejo alguns encaminhamentos interessantes que a gente poderia estar discutindo aqui é a mesma isso tem a ver também com a pergunta que a Silvia levanta o que falta quer dizer a oportunidade está clara existe o potencial está claro existe o que falta para se fazer eu queria fazer alguns comentários porque dentro desse do que falta foram levantadas várias iniciativas do esclarecimento do entendimento das articulações possíveis a partir da lei da inovação a partir de outras iniciativas a partir de tudo que desdobrou hoje no mundo tecnológico e partes tecnológicas startups isso tudo tem tudo a ver para vários segmentos para vários segmentos inclusive de medicamento inclusive para o defeito de medicamento é a mesma lógica só que tem sido subutilizado a gente não está conseguindo formular ações práticas nesse sentido nesse momento eu lido com um baita arranjo no sul de Minas do Triângulo Mineiro que envolve a questão evidentemente da farmácia mas envolve a questão da articulação com os agricultores que envolve a questão da necessidade de outro mas que envolve o parque tecnológico da Ipanig que envolve diversos atores de diversas universidades então qual é o papel de cada um de nossas traves então todos eles quando você aborda um tema específico abrem uma luz abrem uma necessidade discutir todo mundo quer fazer e não é por falta de recursos que nem o Paulo falou existem as oportunidades o direcionamento dessas conversas não é discutido os grupos que tem essa militância de meio século sei lá ou menos é é é natural do ser humano você vê aonde a partir da sua realidade o que aconteceu na universidade o que acontece na universidade que vai desde a questão competitiva baseada na visão de produtividade que é feito todo o esquema de educação no mundo o que o Brasil aqui também não faz essa história mas que de certa forma também impede são questões impede o aparecimento de ideias porque os jovens os jovens os recém-doutores não tem a oportunidade de colocar suas ideias em prática na Alemanha mais de sei lá quantas décadas eu costumo falar de ter mais de três meses quando eu consigo me lembrar qual é a década eu tive uma feira tecnológica onde onde havia havia uma questão de fazer as parcerias entre recém-doutores startups e empresas assim no ato e a quantidade e a ligação de coisas que aconteciam ali era uma coisa de dar inveja quer dizer não é possível que a gente não consiga pensar em soluções para proporcionar esse tipo de visão esse tipo de articulação entre os setores então um dos setores evidentemente muito falado é a questão da universidade que eu acrescentaria em alguns lugares também os institutos de tecnologia não sei quantos existem no Rio Grande do Sul mas eles também estariam nesse guarda-chuva universitários e também muito se falou em se resgatar esse elo perdido por diversas circunstâncias e mudanças na política com o setor industrial não produtivo porque eu considero o setor produtivo um agrícola entendeu por exemplo então se falar do setor produtivo setor produtivo é todo setor que produz mas com o setor empresarial com o setor industrial tendo em conta também não sei exatamente o que foi colocado que as bases de desenvolvimento hoje extrapolam até a área farmacêutica vão para a área farmacímica e vão para diversos setores além dos setores que se situam ainda tem por exemplo setores de economia fortíssima que pode ter a mesma base aonde que essa tipo a questão dos biodefensivos é que a gente é totalmente a gente é inundado por agrotóxicos a gente é envenenado é um problema de saúde pública no Brasil as pessoas fecham os olhos para a situação a própria questão da saúde fica refém dos mecanismos institucionais de regulação do setor sem contar da tal política macroeconômica que a gente está vivendo mas que o que que isso representaria de impacto do ponto de vista econômico da geração de emprego da utilização racional da biodiversidade da implantação de sistemas florestais multiuso para medicamento para defensivo para tempero sabe tem propostas do arco da velha para serem estruturadas nesse sentido agora isso a indústria tem que ter a visibilidade aqui a gente fala sempre da academia fala sempre ou fala do governo né foi feito pelo governo ok e fala da necessidade de ter articulação com a indústria porque a indústria não rola o produto na mesa na prateleira não rola o resultado não rola efetivamente a inovação gerando virando uma roda da economia é uma economia que a gente precisa fazer gerar né porque não a economia que está sendo tratada que onde a gente entra num grau de absoluta dependência tecnológica a gente entra como consumidor de todas as tecnologias e inovações feitas pela por quem domina as finanças no mundo essa que é a realidade do mundo ou alguém tem alguma dúvida sobre isso né bom mas a gente esquece que nessa articulação a voz forte e necessária de trazer as comunidades para sentar na mesa para discutir de igual com o governo com a universidade com a empresa qual é o seu potencial eu estou cansado de assistir projetos de desenvolvimento que estão na boca do desenvolvimento já com parceria público privada já com escambau a quarto beleza toda literatura tudo comprovado ensaio disso cacete regra da ambisa babá legal tudo beleza tá legal escala piloto qual é a matéria prima e escala industrial qual é a matéria prima então meus amigos o pessoal só pensa nesse lado quando chega lá na ponte e o projeto vai para o brejo eu já assisti 16 projetos virem para o brejo por conta entendeu então agora o que acontece quando a gente está aqui conversando qual é o potencial como é que a gente compõe uma organização discutir uma construção dessa estrada da inovação eu chamei das cinco hélices você pode chamar de arranjo pode chamar do que quiser o nome é livre cada um pode criar o seu mas o que importa é que tem que reunir os atores desse conhecimento um dos atores que faz esse conhecimento são as comunidades que tem conhecimento tradicional e alguma prática com as coisas com as plantas então eu não isso é um problema que sempre foi e continua sendo a gente neste nível nessa nossa própria discussão aqui o nosso foco é sempre governo universidade empresa eu acho que não tem inovação se a gente não colocar o agrícola sentado na mesa do ponto de vista dele quais são as dificuldades dele etc e tal bom então no que falta fazer dentro dessa perspectiva da gente da solução promover a articulação dessa discussão nessa discussão nessa discussão não pode ser não pode ser esquecido desse segmento eu teria uma proposta que é bem prática porque cada segmento tem um universo próprio de problemas e soluções dentro da indústria dentro então eu não eu não sei qual seria a forma mas qual seria o formato mas que seria uma uma iniciativa extremamente positiva para 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 a rede saúde promover tipo rodas de conversa envolvendo eu acho que pode você pode envolver todos os segmentos numa inicial para se discutir quais são essas dificuldades no coletivo pode reunir cada segmento separado e a partir daí as pessoas começarem a pensar no que pode em que caminhos quais são quais são as oportunidades que a gente tem que não são compartilhadas entende para o agricultor o cara não sabe o que uma startup pode fazer que seja que seja de interesse dele o cara da startup ele não sabe o que que o agricultor tem para sabe as empresas tem empresas que também se utilizam de redes de startups para promover suas próprias inovações são realidades do mundo contemporâneo que a gente precisa compreender e utilizar a gente não pode continuar no discurso antigo de que tudo é culpa do 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 e as dificuldades são enormes porque bicho eu cansei principalmente em época dessa pandemia o que mais a gente ouve e vê é assim poxa a gente toma uma porrada todo dia a gente não aguenta mais isso porque é maluco cara eu acho que a gente primeiramente a gente tem o direito e a obrigação de ser feliz porque é um ato político tem que ter o direito de pensar as alternativas tem o direito de se juntar organizar e propor eu acho que a gente não depende de estado nenhum a reunião é dos agentes dos agentes somos nós o que a gente está esperando é essa a minha provocação então a proposta seria dar continuidade em rodas de debate nesse sentido desculpe se eu fiquei meio inflamado porque faz parte da minha natureza o meu pai acho que tu está aqui beleza na mesa quem quer discutir Paulo eu queria só fazer uma colocação bem rápida primeiro obrigado ao Glauco e a Silvia pelas falas de solidariedade obrigado Glauco por lembrar o Clube da Esquina que com certeza foi trilha sonora das nossas juventudes durante um bom tempo eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa linha do que você está propondo eu acredito muito nos ambientes de inovação não vejo porque não as startups nascerem também no meio dos agricultores as startups não precisam ser externas podem nascer no próprio ambiente onde eles estão inseridos inclusive como uma estratégia de fixar pessoas que hoje querem sair da área agrícola a juventude não quer muitas vezes permanecer enfim poderia ser porque não um canal de agregar valor às atividades acho que é um pouco nessa linha e quando a gente fala em empreendedorismo as pessoas confundem um pouco acham que a gente faz apologia ao ser empresário e ser empreendedor é muito mais do que ser empresário nós temos intraempreendedores temos empreendedores sociais temos enfim várias questões relacionadas a essa palavra que está sendo um pouco às vezes subestimada ou às vezes deturpada na sua essência no seu significado mas a gente pode pensar em cooperativismo enfim resgatar coisas que podem estar intimamente relacionadas a atividade junto à agricultura familiar acho que a gente pode lançar desafios o povo gosta muito dessas palavras aí bonitas racatom creatom o pessoal está inventando que nada mais é do que juntar pessoas para enfrentar um desafio e tentar desenhar soluções algo tão simples quanto isso então como você citou a questão dos bioinsumos que o mapa hoje está estimulando muito nós poderíamos acho que fomentar o Rio Grande do Sul e os estados que tem o maior número de partes tecnológicas no Brasil poderíamos fomentar a capacitação e educação empreendedora em várias áreas e baseado em desafios baseado em problemas específicos sobre os quais a gente vai reunir pessoas para tentar de maneira criativa de maneira solidária de maneira coletiva buscar alguns caminhos algumas soluções possíveis não necessariamente as ideais sempre mas possíveis então queria colocar deixar isso como uma proposta de que a rede saúde que tinha inclusive no seu plano de trabalho original ações relacionadas aos parques que retome isso de uma maneira um pouco mais assim não digo enérgica mas mais intensa vamos dizer assim para reunir os atores possíveis que possam estar disponíveis aí essa conversa trazendo todos os atores não só dos ambientes de inovação mas como o Glauco colocou os próprios produtores a comunidade enfim para a gente começar a elencar alguns problemas prioritários e iniciar uma peregrinação rumo a algumas soluções então eu queria insistir nessa frase dos problemas a solução acho que essa tinha que ser uma das nossas bandeiras obrigado mais uma vez pela atenção de todos eu estou anotando eu estou anotando muito podia ser até o tema dessas rodas de conversa dos problemas as soluções gostei me comprometo e quando nós desculpa e quando o Paulo diz que eu sou meio obstinada eu acho que quando me dá uma tarefa sai da frente eu começo a incomodar né para fazer mas eu não esperava outra coisa do que realmente pela complexidade do tema pelo tempo curto que afinal as lives nos ajudam mas ao mesmo tempo dá saudade de ter um seminário de dois dias de três dias mas enfim mas continuar uma série nesse sentido dessa ação para ver especificamente para ver alvos de ação da rede de saúde eu acho bem importante certamente com a presença das secretarias que estão na rede das universidades com todos os atores mesmo envolvidos e que desejam participar dessa desse enfim desse como é que nós vamos chamar um grupo temático um comitê como era a proposta também antes de ser um um fórum mas eu acho que um fórum muito breve vamos botar um comitê mesmo né e eu vou propor eu acho que o seminário então está propondo e eu me encarrego como mediadora de colocar isso nos seus relatórios finais para que a gente possa empreender então no planejamento estratégico da rede o quanto antes não é então eu acho que sim eu vamos decodificar todas essas contribuições sistematizar essas contribuições e depois passar inclusive para os presentes para ver se alguma coisa possa ter faltado e fazer o desenho desse formato né vou então levar para a coordenação continua à disposição a palavra Gustavo mais alguma questão pontual pontualmente ali no chat não há nenhuma pergunta mas há algumas observações as últimas três por exemplo que eu posso aqui fazer a leitura antes de nos encaminharmos mais uma vez aqui vários agradecimentos e também algumas manifestações de apoio com relação à importância do tema né como o agricultor é um ponto chave no movimento da cadeia produtiva trazer inovação na produção da matéria-prima é muito apropriado e faz um link muito importante com a questão irreversível da sustentabilidade pelo modelo orgânico que é necessário para essa produção concordo que os agentes nós precisamos precisam urgentemente interagir já que conhecemos os problemas e muitas das soluções temos projetos e alguns recursos e assim vai são várias observações pontuais mas eu acredito que em função do tempo né Silvia acho que encaminhar não sei como 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 tu avalia sim bom eu muito satisfeita mas muito desejosa de que pudéssemos ter esses dois dias né para debate como tantas vezes fizemos por outro lado eu acho que quando a gente o Paulo não o Glauco levantou que não necessariamente precisaria ter o apoio do Estado acho que a rede é justamente isso ela tem órgãos governamentais como inclusive a própria fundação de apoio a FAPERGS no caso participa também né e tem no Estado experiências de programas que realmente incentivaram só que principalmente na Secretaria de Ciência e Tecnologia quando teve Redifito quando teve o programa de Polos dentro da própria Cintec se fez várias aproximações com a indústria com a indústria farmacêutica local temos tudo isso tem documentado então mesmo que algumas coisas possam estar desatualizadas eu acho que o cerne da questão ainda está vivo e eu acho que a rede de saúde nesse momento ela reativa isso né Gustavo eu acho que a gente tem agora dar continuidade mesmo a essa ação ampliar no sentido de ter mais detalhes do que a rede pode articular com todos os integrantes não só órgãos governamentais como também as universidades que vão aderir agora no que for publicado o termo de cooperação as universidades passam a aderir eu chamaria outras também que estão presentes aqui que ainda precisam aderir à rede ou melhor desejamos que venham fazer sua adesão à rede e nós estaríamos então com grandes possibilidades até de chegar ao agricultor as startups ao empresariado quer dizer nós realmente poder fazer essa articulação em cima de projetos bem constituídos e a rede potencializando então essa captação de recursos com todo o nome da Fiocruz eu acho que nós estamos num momento de revigor revigorar tudo que já aconteceu no Rio Grande do Sul tanto quanto o Glauco e o Paulo falaram que a gente tem documentado é uma pena a gente poder discutir muito mais coisas eu também gostaria mas diante do tempo eu fico muito agradecida ao Paulo e ao Glauco por ter aceito ainda mais uma vez o nosso convite e ter muito contribuído com tudo que vocês falaram está anotado isso aqui está gravado agora nós vamos passar para o papel fazer toda a sistematização para ficar bem registrado vou mandar para vocês também para aqueles que tiverem interesse a live vai ficar à disposição então gravada Gustavo pode ser o teu e-mail como foi da outra vez e também pudemos disponibilizar para os presentes hoje a live do primeiro seminário porque se complementam como também todo o trabalho que Islândia e Josiane trouxeram aqui em relação às cadeias de valor articulação com as comunidades a gente está faltando esse link aí enfim nós estamos na Fiocruz nós estamos na rede de saúde eu acho que o nome da Fiocruz cada vez mais importa mesmo inclusive para que a fundação possa continuar sendo tendo o papel que ela tem junto ao Sistema Único de Saúde de onde surgiu o Sistema Único de Saúde que hoje me parece estar com tantos problemas e percalços na sua consolidação aliás é de registrar que o Sistema Único de Saúde é que fez com que a gente pudesse ter uma política de ciência, tecnologia e inovação em saúde uma política de plantas medicinais e fitoterápicos uma política de práticas integrativas que demanda óleos essenciais para a aromaterapia que demanda plantas medicinais para a fitoterapia que demanda insumos daqui a pouco para a gente poder fazer outros produtos e insumos para as práticas integrativas hoje uma grande potência e força para a atenção básica também uma rede ameaçada como vimos agora em 24 horas do salto que foi no país em relação à atenção básica eu acho que temos realmente que nos oportunizar desse cenário ver as dificuldades mas fazer um enfrentamento com cooperação com sinergia para poder enfrentar eu acho que sim eu estou satisfeita pelas duas horas só que a gente teve mas sou muito agradecida pela participação de todos atores importantes que tiveram aqui o registro inclusive que a Sara foi a empreendedora política da política nacional da política estadual de plantas medicinais acho que é um papel histórico que independente da minha amizade pessoal outros tantos aqui também mas é importante ter esse registro histórico até porque muitas pessoas se agregam e não veem a luta que foi em outros momentos que agora tem outro momento de luta que talvez a gente está sempre realmente batalhando por algumas coisas eu acho que é isso muito obrigada mesmo por tudo